Nós estamos aqui participando do relançamento da frente parlamentar mista em defesa da previdência social e um evento muito importante com o comparecimento dos tempos de trabalhadores, representantes sindicais, deputados demonstrando e debatendo o que realmente essa reforma representa que é julgar milhões de trabalhadores na situação de miserabilidade que é entregar a previdência social aos bancos e deixando muito claro que quem lucra com essa reforma da previdência é tão somente o sistema capital trabalhador nenhum lucra, trabalhador será julgado na miserabilidade e nós temos uma grande preocupação, que não está sendo dito para os trabalhadores que o sistema de capitalização contribui tão somente para a aposentadoria deixando esses trabalhadores sem assistência à saúde, sem os auxílios como assistência à maternidade e outros benefícios hoje. Então é preciso chamar a atenção dos trabalhadores que nós precisamos lutar, nos unir todos.